Chico, obrigada Eu já ouvi os quatro primeiros episódios Eu já acompanho o seu trabalho E obviamente que eu imagino que você tivesse Ali na tua mira ou no teu rascunho Outros casos além de Cate Torres Então eu queria saber qual foi a chave de convencimento De falar, vamos contar a história Porque é diferente da Mulher da Casa Abandonada, por exemplo Que foi uma coisa que todo mundo foi descobrindo junto com você Esse caso teve uma repercussão absurda Então o que foi a virada pra você? Acho que a história sempre me convence, sabia? Acho que tem sempre um momento que eu falo Pô, a história venceu A história ganhou de mim E quando a história ganhou de mim, ela precisa existir E nesse caso foi quando eu comecei a investigar Fiquei obcecado como todo mundo Cate Torres em 2022 Mas era tudo que a gente sabia do Twitter A influencer levou umas seguidoras Parece que elas estão morando lá trancadas num quartinho Parece que elas... Tudo muito desencontrado Tudo investigação de internet meio amadora Certas coisas eram verdade Certas coisas não eram verdade Daí quando eu comecei a ciscar um pouco profissionalmente E descobri que de fato tinha Eu lembro exatamente do momento Tinha um grupo de ayahuasca em Los Angeles Que se reunia numa mansão Que tinha diretor de filme de super-herói Tinha tipo a nata de Hollywood E ela fez parte Ela foi uma das figuras principais desse grupo Isso muito antes da acusação de crime Eu falei, essa história precisa ser contada Tem G Então não era pelo crime em si Era por tudo que precedia Prescendia os crimes Precedia, perdão Que deu nessa série, né? Porque no final a série... O crime é o final da série Sim Sim, sim, sim Fato, fato Tem, sei lá, de nove, dez episódios Sete ou oito Tem condutas ali que são moralmente questionáveis Tipo, ah, isso parece um truque Isso parece uma mentira Mas nada que incorra em crime O crime é meio só um fechamento E um fechamento meio breve Que a gente ficou sabendo na época do Twitter Tinha muito mais coisa Tinha muito mais pano pra manga E foi quando eu me dei conta Que tinha esse estofo todo Todo esse pano pra manga Falei, cara, eu vou ter que investigar essa história Pra contar essa história com o começo meio Eu particularmente Eu saí Eu furei a bolha Eu tava até contando pro pessoal ali fora Eu furei a bolha do Twitter E eu comecei a acompanhar o caso no Cidade Alerta Pra você ter uma ideia Risca se você estiver em perigo Exatamente Então, e foi uma coisa Que foi ganhando uma proporção Que eu acho que chegou Não vou usar essa palavra de maneira ruim Eu vou empregar aqui Mas no povão E aí você acha que foi Porque as denúncias vieram A partir dos pais dessas meninas Certo? Então, você acha que furou ainda mais Em função delas Dessa acusação Ou Porque foi um absurdo, né? Cara, acontece Começa com umas amigas Dessas jovens Que eram seguidoras da Cate E de repente desaparecem Sim Daí as amigas se mobilizam E fazem uns perfis Daí os pais começam a escrever Pra esses perfis Sim E essas amigas percebem De fato essas pessoas desapareceram Aham Verdade O termo que elas usavam Na época e tal E daí acho que a internet Ficou obcecada E daí vai pra TV aberta Sim E faz muito sucesso E gera muita atenção Prende muita atenção Porque mexe com vários arquétipos, né? Total De hoje em dia A blogueira Então a pessoa que é influência Ah, mas ela vive do que? Ah, ela vive de mostrar a vida dela Nos Estados Unidos Ela tem marido lindo Ela tem a coach Que ela de fato era a coach Como é o título da série Ah, ela vem de um curso Que ela vai conseguir Conquistar seu amor Ela vai conseguir A pessoa que faz promessas vazias E muitas vezes impossíveis E a pessoa que Era uma subcelebridade no Brasil Acho que foi um caldo ali Um sarapatel de tantos arquétipos Que são interessantes Pra muita gente Que não tinha como essa história Não se disseminar E tem uma coisa que Eu queria Na sua visão Entender Se você acha que A Kátia acabou Sendo vítima dela mesma Porque Isso é uma Uma sensação minha Eu acho que Ela mesma Assim, o feitiço Virou contra o feiticeiro Eu não via Uma coisa premeditada Você teve essa sensação Ou você acha que não? Eu acho que Mais do que uma percepção pessoal Uma peça importante É o ex-marido dela Ela tinha um ex-marido Que acho que você já até cruzou Você chegou lá Cheguei, cheguei É uma figura muito interessante Que é um cara que Quando eles se conhecem Ele não é rico Ele é meio classe média Classe média baixa Tá lutando pra viver E ela enquanto isso Tá fingindo que é rica Na internet Daí enquanto ela finge Que ela é rica no Instagram Ele de fato fica rico Porque ele é uma das primeiras Pessoas no mundo A investir em Bitcoin De ele ficar bilionário E ela fingindo que é rica Então tem a simulação de riqueza Verso a riqueza real Eles acabam se separando Hoje em dia eles não se bicam Ele não quer ouvir falar dela Mas ele defende esse ponto de vista Que você disse Que é Ela nunca quis o mal das pessoas Entendi Ela só fazia o que fizeram com ela na vida Ela só reproduziu O que foi feito com ela na vida Eu acho isso muito interessante Ainda mais vindo de alguém Que é um desafeto dela Não é que esse ex-marido Queria prejudicar Ela quer o bem dela Não, assim Ele se diz muito ferido com ela E não quer mais saber dela E parará, parará Tudo mais Só que ele defende Que ela não tinha consciência Que ela tinha praticado algum crime Se é que ela praticou algum crime Que ela achava que aquele Era um meio de vida legítimo E um meio de vida que ela tinha usado Então por ela ter achado Que ela tinha usado Ela achava que era ok Sem ensinar isso pra seguidoras Sim Eu queria entender também O momento A gente Teve uma fase Em que ela começa A se vender Na internet Não só como coach Mas uma espécie Meio de bruxa Ela se diz bruxa O advogado dela Usa esse termo Então eu me sinto livre Pra usar esse termo Porque o advogado diz Ela é uma bruxa E ela foi mal interpretada Pela sociedade Sofreu preconceito Por ser uma bruxa Entendi Então ela se classifica Como bruxa Ela fazia o que ela chamava De banhos alienígenas Sim Que era tipo Botar cliente num banho Daí joga um bicho de pelúcia Joga gilete Joga pirulito Joga Ai eu lembro da história Do banho de gilete É verdade Teve ali um momento Que virou a chavinha De coach motivacional Virou pra um misticismo Ela vendia uns feitiços Com rosas E com bruxa É verdade Ela vendia oração Ela vendia Daí ela começou a ter contato Com o que ela chamava De avós Que até é o título Do livro que ela publicou Que ela dizia Que ela tinha contato Com alienígenas E com Deus Que ela falava com Deus Mas quem que convenceu Ela disso Ela se convenceu Ela disse que desde a infância Isso daí é o relato dela Desde a infância ela tinha esse contato Com uma voz paranormal Quando ela era modelo Ela aquietou essa voz Ela se obrigou a não ouvir essa voz Tá E daí quando ela sai de Hollywood Ela tem um reencontro com essa voz E vira mística E o que coincide um pouco Com o uso de Ayahuasca Porque ela começa a tomar Ayahuasca E diz que toma Ayahuasca Toda semana Que esse chá Alucinógeno Que é usado no Santo Dime Mas o Santo Dime é uma religião Ela não faz parte do Santo Dime Ela não é religiosa Sim Ela faz um uso meio recreativo E ou esotérico Com essa nata de Hollywood Então acho que ela passa cada vez mais E pra esse caminho meio místico Que acaba depois sendo uma coach bruxa Ela se chama de bruxa até hoje Não é nem o juízo de valor É como ela se classifica E tem uma Essas meninas Elas também chegaram numa E por isso que eu até falei Que eu acompanhei muito o caso No Cidade Alerta Elas começaram Teve uma virada de chave ali Que elas começaram Que a gente já não sabia mais O que era verdade Né Então essas duas meninas Elas entraram Você acha que elas entraram nessa onda Você acredita que elas realmente Estavam sendo manipuladas Começaram a soltar fake news Pra caramba Sim Tinha aquela época de Ah tá sequestrado Daí uma delas fez um vídeo Dizendo que tava de fato sequestrada E no fim Não parecia ser o caso A polícia foi até lá A polícia do Texas De Leander no Texas Foi até lá E não encontrou nenhum indício De que ninguém estivesse ali Em cativeiro Sim Mas o que a Beatriz Que trabalha comigo E entrevistou Muitas seguidoras dela Ela ouviu É que tinha uma questão De manipulação muito grande As pessoas ouviam muito Quem elas deveriam ser O que elas deveriam dizer Como elas deveriam ser A aparência Tanto que Essas seguidoras Quando vão morar com elas Passam a ter cabelo loiro Que nem o dela E meio parecido com o dela E começa a ficar Meio parecido Como se fosse um minion Como se fosse um clone Da pessoa E a gente tem relato De pessoas que seguiam ela Que não chegaram a morar Nos Estados Unidos Mas que a Cate Escrevia as mensagens Que essa pessoa Tinha que mandar pro namorado Então vamos supor Você tá namorando com o João Eu sou a Cate Daí você fala Tô com tal problema com o João Ela escrevia uma mensagem E fala Você tem que mandar isso Você tem que usar esse vestido Você tem que fazer isso Isso e aquilo Com ele na cama Pra preservar ele Então tinha Uma coisa porosa De manipulação E de domínio Que muitas seguidoras Relatam Então acho que isso Pode ser um elemento Bem forte ali Do que chamam De sequestro psíquico A pessoa tá Não é que ela esteja Com um grilhão Não é que ela esteja Presa por um cadeado Na porta Mas ela tem ali Uma relação com aquela pessoa De tanta necessidade De tanta manipulação Que isso pode Quase um estocomo Interferir em como ela age Interferir na vida que ela tem E a gente tem Também Óbvio que puxaram muito Do histórico das meninas Então a gente Entendia que elas eram Mais manipuláveis Mas eu queria saber Se no meio dessa tua Foram seis meses De investigação Provavelmente Você Trombou com um monte De gente Das pessoas que tiveram As maiores oportunidades Do mundo Literalmente Até pessoas mais simples E todas Elas mostram Esse mel Que a Cate tinha Esse poder De persuasão Então de fato Ela se tornou Ela tinha esse poder Sobre as pessoas Eu acho que é uma pessoa Muito inteligente Muito carismática E uma excelente comunicadora Em tudo que ela fez Entendi Acho que nada é simples E simplificar a vida De uma pessoa dessas É machista Claro Quer dizer que é fácil Uma pessoa ficar famosa Porque inventou um namoro Com o Leonardo DiCaprio Para que isso É reducionista E pode ser um pouco sexista É muito difícil Você conseguir uma foto Com o Leonardo DiCaprio E vazar isso pro jornal E depois dar entrevista Sim É um plano de carreira Queira ou não queira Gosta ou você não gosta Da Kim Kardashian Tem paralelo São carreiras muito parecidas Sim E são carreiras É um trabalho Você ser uma personalidade pública É um trabalho Hoje em dia em 2023 Com certeza E foi isso que ela fez Mas também tinha um perfil Muito das seguidoras Que se envolviam mais Porque muita gente Entrava e falava Cara, não é pra mim Fazia uma consulta com ela Pra distância Falava, pô, que patacoada Não quero nada As pessoas que tendiam a ficar Tendiam a ser muito jovens E muito frágeis Entendi E muito fragilizadas Entendi Então acho que Em vários outros casos Que eu cobri De grupos que se pareçam Com o Seito Em que existe manipulação Psíquica Acontece uma coisa muito parecida Que é Vai um manancial de pessoas Sim Ali o grosso não fica 80, 90% bate aqui Que vai embora E fala que maluquice é essa Mas quem fica Fica por muito tempo E passa a delegar muito Do poder pra pessoa Acabou, né? Infelizmente O nosso tempo acabou aqui É Falei, nossa Acho que a gente Eu ia já emendar uma outra Mas aí eu falei Vamos brigar comigo Chico, muito obrigada Viu? Adorei Amei Obrigada Amei Amei Amei